Oi gente, começando mais um vídeo E quando o canal da minha mãe fizer 10 mil inscritos A gente vai estar sorteando esse quadrinho Bom, é dessas plantinhas aqui Que eu acho bem bonitinhas, tipo bem bonitinhas mesmo Mas a minha preferida é essa daqui Essa daqui é muito bonitinha É a minha preferida dessas todas aqui Bom, como eu não sei o nome das plantinhas Minha mãe vai estar falando A Perle Von Lumberg, uma mudinha A Paraguaiense, uma muda Essa daqui é uma rosinha de pedra Daquelas que a gente fez o vasinho e eu tirei Essa aqui do lado é uma Tacitus Belo Essa aqui atrás é uma Carancolata Olha A Gilva E essa daqui de trás é a Pampa A Echeveria Pampa São essas mudinhas Que a gente vai estar colocando naquele quadrinho Para fazer o sorteio Essas que estão aqui nesses vasinhos são alguns cedos Olha Que lindinho que tá E agora a gente vai estar colocando eles lá no quadrinho E assim que finalizar a gente volta para mostrar Ok? A gente voltamos aqui com o quadrinho E o quadrinho agora está finalizado E ele vai ser sorteado Quando o canal fizer 10 mil inscritos E as regras para esse sorteio são A pessoa tem que estar inscrita Tem que dar o like E tem que Comentar Comentar E deixar o endereço de e-mail Para a gente poder entrar em contato Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo curtinho Mas foi um vídeo bem legal Espero que vocês tenham gostado Um beijão no Guiquinho Curta, comente e compartilhe